O delegado de polícia de Garibaldi, Clóvis Rodrigues de Souza, divulgou nessa segunda-feira um comunicado à imprensa informando o encerramento do inquérito policial relacionado à idosa desaparecida há 44 anos que foi localizada em um hotel do município. Luísa, como era chamada, de 74 anos, havia sido dada como desaparecida desde 1979 e foi encontrada no dia 31 de janeiro após denúncia anônima de maus tratos e suposta situação análoga à escravidão. Ela estava morando em um espaço no térreo do hotel, localizado no centro da cidade, conforme explica o delegado. Os fotos começam a ser investigados a partir do dia 31 de janeiro de 2023, eis que denúncia anônima apontava a presença de pessoa idosa com mais de 70 anos em quarto de hotel no centro da cidade. Essa pessoa estaria em situação de trabalho escravo e maus tratos, dormindo em quarto sem luz, ventilação, com alimentação precária e más condições higiênicas. Indiligências no local, feitos pela Polícia Civil com técnicos do Cresa, aqui da cidade, proprietários do estabelecimento e advogado, foi localizada uma pessoa idosa de 73 anos de idade nas condições que haviam sido descritas na denúncia anônima recebida pela Polícia Civil. De imediato, a idosa foi retirada do local, acompanhada de policiais, psicóloga e assistente social. Ainda no local, efetuou-se minucioso levantamento fotográfico do quarto e outras dependências, banheiro e cozinha, além da arrecadação de documentos, providências que se mostraram de importante valor para o futuro esclarecimento dos fatos. Já na delegacia de polícia, a idosa recebeu os primeiros atendimentos pelas equipes de trabalho, sendo ouvida na presença de psicólogo do Crias e, em pesquisa nos sistemas da Polícia Civil, verificou-se também que a idosa constava como pessoa desaparecida há 44 anos, ainda na cidade de Rio Pardo. A seguir, em minucioso trabalho de busca por familiares dessa idosa, o setor de investigações localizou familiares da mesma numa cidade da Grande Porto Alegre, os quais se deslocaram até Garibaldi, quando foram ouvidos, esclareceram alguns detalhes sobre o desaparecimento da idosa. Desde 1979, por respeito à idosa e seus familiares, esses detalhes ficaram restritos à investigação policial, sendo documentados nos autos. Com a divulgação do fato e sua repercussão, recebemos o ofício da Gerência Regional do Trabalho em Caxias do Sul, órgão ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego, comunicando que seria realizada a inspeção no estabelecimento onde foi localizada a idosa. Além de outras providências, trabalho que foi acompanhado pela Polícia Civil de Garibaldi. Também foram localizadas antigas companheiras de trabalho da idosa, que foram formalmente ouvidas e revelaram importantes informações sobre a atuação da idosa nesse hotel. Também recebemos o ofício do Ministério Público do Trabalho, solicitando documentos para instrução do procedimento de investigação sobre o mesmo fato noticiado. Essa providência foi atendida pela Polícia Civil. Igualmente, no curso dos trabalhos investigatórios, foram ouvidos os proprietários do hotel, que apresentaram suas justificativas para a presença da idosa naquele local. Recentemente, recebemos o ofício da 2ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves, órgão do Poder Judiciário Federal, igualmente solicitando cópia do inquérito policial instaurado para instrução desse processo trabalhista. Demanda também atendido. Por fim, atendendo a solicitação aqui da delegacia, foi remetido para nós aqui da delegacia um minucioso relatório feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a partir da visita de auditores fiscais nas dependências do hotel, onde foi localizada a idosa desaparecida. Ainda conforme o delegado, após uma série de depoimentos, o inquérito chegou à conclusão de que a situação de trabalho da idosa se assemelhava à condição de escravidão, confirmando as constatações feitas pelos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. Desta forma, o caso está sendo encaminhado ao Ministério Público Local para as devidas providências. Depois da análise de todos os elementos de prova e de mais documentos trazidos aos autos desse relatório, os auditores fiscais concluíram que efetivamente se constatou a condição de trabalho análogo de escravo em sede administrativa pela idosa. É sugerido, então, o encaminhamento desse relatório às autoridades competentes para apuração técnica do cometimento de crime previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Em relação aos trabalhos da Polícia Civil no caso, seguimos, então, o mesmo entendimento dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. E, dessa maneira, atentando-se à decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a ação penal por trabalho escravo é de competência da Justiça Federal para julgamento, encaminhamos o inquérito policial no Estado em que se encontra para exame do Poder Judiciário e Ministério Público Local, encerrando, dessa maneira, então, o trabalho da Polícia Civil direcionado para o bom esclarecimento desse fato. E, a título de informação final, é bom que se diga que mantivemos recente contato com familiares dessa idosa. Atualmente, ela está numa cidade da Grande Porto Alegre, recebendo os cuidados necessários. E esses familiares nos disseram que ela passa bem, está recebendo atendimento médico apropriado, a sua condição e se readaptando ao convívio familiar. Cumprimos, dessa maneira, as obrigações legais que foram de competência da Polícia Civil e nós temos, então, o exaulimento das investigações desse fato aqui na comarca de Garibaldi, pela Polícia Civil. Repórter Lilian Donadelli, redação leuve.com.br E não se lembrou. E não se lembrou.